Olá família na Comunhão dos Santos, tudo bem? Eu me chamo Marcos e venho trazer no vídeo de hoje, dia 23 de janeiro A história de São José e Nossa Senhora Um dia que hoje comemoramos os esponsais de Maria e São José O que é isso? Vamos conhecer agora A união esponsal entre a Virgem Maria e São José Nos ajuda a compreender a primazia do amor a Deus em nossas vidas Os esponsais da Santíssima Virgem Maria e do Gloriosíssimo São José São um sinal do amor de Deus por nós E ao mesmo tempo do amor que devemos consagrar a Ele Nossa Mãe Imaculada, desde a sua mais tenra infância Queria dedicar-se totalmente a Deus, num voto de virgindade No entanto, ela sabia que na sociedade onde se encontrava Isso era humanamente impossível Pois o casamento não era acertado pelo casal Mas era feito pelas famílias Como Nossa Senhora ficou órfão desde muito cedo Porque Santana e São Joaquim a conceberam na velhice Foi decidido pelos sacerdotes do tempo Quem seria o esposo de Maria Já estava tudo determinado E não havia alternativa Naquela época, o casamento era realizado em duas partes Primeiro, havia o voto à promessa de casamento Onde já acontecia o contrato matrimonial Depois, havia uma segunda cerimônia Em que o noivo era levado festivamente Em processão, até a casa da noiva Em seguida, a noiva seguia em processão Com o noivo, para a sua casa Onde acontecia o desfecho da cerimônia Esse processo de duas fases Significava que, desde os votos Os esposos, se quisessem Poderiam consumar o casamento E até ter filhos Eles não moravam juntos Mas já estavam casados Tanto que São José Foi chamado de esposa de Maria no Evangelho Está em Mateus 1, 19 A Virgem Maria Já estava casado com São José E antes de morarem juntos Como atestam as escrituras No Evangelho segundo São Lucas No sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem Desposada Com um homem que se chamava José Da casa de Davi E o nome da virgem era Maria Está em Lucas 1, 26 a 27 E no Evangelho segundo São Mateus Eis como nasceu Jesus Cristo Maria, sua mãe Estava desposada com José Antes de coabitarem Aconteceu que ela concebeu Por virtude do Espírito Santo Está em Mateus 1, 18 Aconteceu o que podemos chamar De um grande milagre espiritual Depois do casamento Nossa Senhora revelou a São José O seu desejo de se entregar totalmente a Deus Na virgindade consagrada E então São José disse Pois este é o meu desejo desde sempre Eu também quero me entregar como virgem consagrado a Deus Esse foi um verdadeiro milagre espiritual Deus foi preparando o coração da virgem Maria E ao mesmo tempo O coração de São José Quando os dois se casaram Aquilo que era impossível para os dois Por causa da cultura judaica Tornou-se providencialmente possível Então aconteceu que Depois de casados Fizeram um voto de castidade É importante lembrar Que esse voto foi feito depois de casados Porque São Tomás de Aquino explica Que Maria tinha o desejo de ser virgem Desde sempre Mas ela só fez o voto de castidade Depois de casado Porque diz o santo Quando um casal se casa A promessa matrimonial Consiste em dar direito um ao outro Como esposo e esposo De terem relações sexuais Ora Se ela tivesse feito o voto antes O casamento seria uma espécie de mentira Porque foi feita antes Uma promessa contraditória Seria o mesmo que ela dissesse Eu vou ser virgem consagrada Não vou ter relações sexuais E depois no casamento Prometesse Eu te recebo José Como meu esposo Dando-lhe o direito Sobre o seu corpo Ela disfaria o voto anterior Foi assim que aconteceu Primeiro Ela tinha o desejo de ser virgem Mas não sabia como isso realizaria Porque naquela sociedade judaica Ela não mandava em si mesmo Outros Que combinariam o seu casamento Ela tinha o desejo de ser virgem Meu marido sobre o meu corpo No casamento Está dado esse direito Uma vez que eles têm o direito Então é possível renunciar a ele Mas Para renunciar a esse direito É necessário que haja mútuo acordo Porque o direito é de ambas partes O homem ou a mulher Não pode fazer um voto de castidade Sem o consentimento do cônjuge Ou lesará o direito Da outra pessoa Seria uma injustiça Negar o direito do esposo Ou da esposa A relação sexual Quem nega Ao seu legítimo esposo A sua legítima esposa A relação sexual Sem uma grave razão Comete uma injustiça Sendo assim Pode-se negar A relação sexual Por razões graves Como um estado de enfermidade Ou a infidelidade conjugal Que colocaria em risco A saúde do cônjuge No matrimônio O direito à relação sexual Só existe se houver Uma abertura para a vida Ninguém tem direito À relação sexual Usando camisinha Anticobseccional Ou outro método contraceptivo Não natural Dessa forma Perde-se o direito Pois levaremos o cônjuge A pecar O direito que se tem No matrimônio É o de uma relação sexual Aberta à vida Porque a relação sexual É um dom Maravilhoso Que foi dado por Deus Para nós Povoarmos o céu Isto vale até mesmo Para quem está Na menopausa Pois Para Deus Tudo é possível Lembremos Que segundo a tradição São Joaquim E Santa Ana Conceberam já na velhice Assim Ao recordarmos Os esponsais Da Virgem Maria E de São José O casamento De toda Santa Mãe de Deus Com o glorioso São José Lembramos Uma coisa importante Para que um casamento Dê certo Os esposos Precisam ter Um amor por Deus Maior que o amor Conjugal Toda mulher católica Tem que amar a Deus Tem que amar a Deus Mais do que ama O seu marido E o seu marido Precisa ser um trampolim Para que ela ame Mais a Deus Porque ele É um sacramento De Deus Para ela A mulher Se entrega a Deus No seu marido Da mesma forma Da mesma forma Todo homem católico Tem que amar Mais a Deus Do que ama Sua esposa A essa mulher Será o seu trampolim Para cumprir A sua missão Conjugal De amar Como Cristo Amou a igreja Efésios 5 25 Ou seja Derramando seu sangue Por amor a ela Isso Se realiza Um grande amor Por Deus Finalizamos este vídeo Com uma mensagem Uma mensagem final Para todas as famílias A Sagrada Família Está sempre presente Jesus Maria E José Estão lhes dando a graça Todos os dias Para manterem a fidelidade Apesar de tudo Para serem fiéis Como prometeu No matrimônio Até a morte Está em Mateus 19 6 Marcos 10 9 Até que a morte O separe Essa realidade Vida e de morte Que está no matrimônio É tão dramática E ao mesmo tempo Tão bela Porque o matrimônio É a celebração Da vida E sermos família Aqui na terra Para um dia Sermos família No céu Rezemos uma ave maria Agradecendo pelo dom De todas as famílias Estarem unidas Sempre crescendo No amor a Deus Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Jesus Maria José A nossa família Vossa é Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado Pela sua companhia Até o próximo vídeo Fique com Deus Com as bênçãos Da bem-aventurada Sempre Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus